Olhando pra vocês, imaginando como nós estávamos ontem Tipo perdido em Nádia, desse jeito aqui, ó Você está com a carência, em particular O coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar Vai, vira de ontem, vai e acorda, hein Em Nádia E sempre me chamam pra esse rolê, pô E sempre me chamam pra esse rolê, pô Essa vida é uma festa e você é o DJ minha Bota o som que você mais gosta e muda esse clima Um sorriso pra cada pergunta E o que oculta que essa vida é curta Ela é quem você prefere, mas o que a diferença é que quando a fera era surda Passou Tem fila com sal e foi, pô Rolê na quebrada é de leite, pô O jump virado é de leite, pô A lata é premia, não aumenta o som, ó Essa mina é problema, ela é times money Sem obediência, tipo suco clama Com fogo de ascensão, ó Pô Não tem paixão desnecessária, pô O que acontece em Nádia, fica em Nádia O que acontece em Nádia, fica em Nádia Com vida de boa Me contribui com teu sinto, bebê Comprei as rodas e vou fugir com você Botei um som pra nós zoar no rolê Na lombra de veraniagem Vira de open bar e acorda em Nádia Acorda em Nádia Acorda em Nádia Sempre me chama pra esse rolê Acorda em Nádia Sempre me chama pra esse rolê E ela vem Toda atrevida, hein Cara de santinha Ações de bandida, hein Atitude close De garota suicida Ela é um mix de mariuana Uma macita Só no desacredito Ela controla o que cê não controla Mas o controle era pra ser sim No descontrole ela te descontrola E outra vez no João Rock assim Perdidos em Nádia Perdidos em Nádia Perdidos em Nádia Perdidos em Nádia Tribo da periferia Vivo voar